O Sérgio, tem uma porrada de satélite desativado orbitando a Terra aí? Como é que é isso? Isso é um grande problema, lixo espacial, cara. É? É um problema mesmo? Problemaço. Problemaço que a gente tá criando ao redor da Terra um cinturão, né? De lixo, né, cara? De lixo. E às vezes um desgarra e cai por aí, né? Então, você já deve ter visto alguma notícia. Cai um pedaço de lixo espacial, não sei aonde e tal. Esses são descontrolados, então eles podem cair em qualquer lugar. Então, esse é um grande problema. E outra, se a gente quiser colocar um novo satélite lá, tem um espaço que tá ocupado pelo lixo espacial. Então, hoje tem projetos japoneses, principalmente, de tentar limpar um pouco da órbita baixa, que a gente chama, né? A órbita da Terra é dividida em órbita baixa, até 500, 600 quilômetros. Órbita média, órbita geoestacionária, que é 36 mil quilômetros, que é onde fica o satélite de comunicação e tal. E o espaço profundo lá, que aí são as sondas espaciais. Então, nessa órbita baixa, tem muito lixo espacial, muito, cara. Então, tem aí estimativas que falam de... Vou falar de lixo, né? Não de satélite, porque tem pedaço de satélite. Tem satélite que um já bateu no outro e criou pedacinhos. Então, o pessoal fala aí na casa de 25 mil pedacinhos de coisa orbitando aí. E pode ser um número muito maior, porque pode ter pedaços muito menores e que podem estragar. Um desses pode bater numa estação espacial da vida, colocar os astronautas em risco e tal. Entendi. E como que os japoneses querem limpar essa parada? Cara, eles têm alguns projetos muito legais. Um deles é você jogar uma rede. É muito legal isso aí. Você joga uma rede. A rede pega o satélite, ou o lixo, né? Quando ela pega o lixo, aumenta o arrasto. E aumentando o arrasto, a velocidade dele diminui. E ele vai caindo até queimar na atmosfera. Tem esse, tem o lance de atirar um dardo. Então, ele atira um dardo e puxa aquele lixo e guarda num reservatório, tipo num tanque. E depois esse tanque todo queima na atmosfera. Então, tem vários projetos aí que já estão, porque isso é uma realidade terrível mesmo. É, porque se a gente manda satélitezinho pra caralho, esses satélitezinhos... Muitos caem, tá? Muitos caem. Tem a vida útil, eles queimam de forma controlada. Entendi. Tem problema, mas tem os descontrolados. Esses são os problemas. Então, eles têm vida útil, daí eles são programados pra cair, né? Que maneiro. 15 anos, mais ou menos, alguns desses de comunicação, de internet, chega a ter 15 anos de vida útil. E aí, a própria empresa ali doando o satélite, ela já comanda ele pra quando tá chegando perto da vida, ele queimar na atmosfera. Obrigado por ter assistido mais este corte. E agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica, que é o inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês, que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da wiseuponline.com.br.flow, ok? Esse é o link pra você acessar. Que, pô, tem mais de 300 horas de conteúdo ali. Tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática. Tem também documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora. E muitas outras coisas. Vai lá conferir, vai aprender inglês, que é importante. wiseuponline.com.br.flow. E aí E aí E aí E aí